Na aula passada, nós estudamos o principal agregado macroeconômico, o PIB, produto interno bruto, que representa quanto que a sociedade como um todo consegue produzir em um ano em valores monetários. E a gente viu que o crescimento econômico, ou a melhora da qualidade de vida da população, da capacidade produtiva de um país, pode ser representada, pode ser sumarizada pelo crescimento do PIB, que é o crescimento desse produto agregado. Nessa aula de hoje, a gente vai ver que esse produto total da economia, que pela identidade da aula passada é igual à renda, pode ser dividido entre o consumo das famílias e a poupança, que é a quantidade não consumida por elas. E essa poupança das famílias vai ser importante porque ela vai ser igual ao investimento agregado da economia. E o investimento agregado da economia é fundamental para o crescimento de longo prazo de um país. Então, esse é o tópico da semana de hoje. Vamos começar falando um pouco sobre componentes do consumo. Então, o consumo é parte da renda das famílias, a remuneração dos fatores de produção, que é utilizada para aquisição de bens e serviços que geram bem-estar. Então, a compra de vestuário, viagens, serviços como educação, serviços fundamentais como saúde, alimentação, tudo isso faz parte do consumo das famílias. E aqui, lembrando novamente que as famílias representam todas as famílias da economia. Tanto os trabalhadores, quanto os capitalistas que possuem o capital e recebem juros e lucros. Esse consumo, então, é formado pelos seus componentes. Os componentes do consumo são os bens de consumo não duráveis, que são bens que são exauridos no seu consumo, a sua vida útil é curta, como alimentação, mesmo vestuários, que a gente pode usar por algum tempo, mas não muito tempo, eles têm esse decaimento. Outra forma de, outro componente do consumo, é o que a gente chama de bens duráveis. Ao contrário dos bens de consumo não duráveis, os bens duráveis têm uma vida útil muito longa. A gente está pensando aqui em automóveis, eletrodomésticos, que várias famílias usam por anos, 10 anos. Então, os bens de consumo, bens propriamente dito, tangíveis, eles se dividem, então, nesses bens de consumo não duráveis, com uma vida útil curta, que são frequentemente exauridos no consumo, como alimentação, e bens duráveis, que têm uma vida útil longa, que podem ser utilizados por anos ou até décadas. Mas existe outra forma de consumo, que não são bens tangíveis de consumo, que são o que a gente chama de serviço. Então, a educação, aprender algo é um serviço, serviço médico, uma consulta médica é um serviço, finanças, consultorias, contabilidade, direito, tudo isso são serviços econômicos. Mas também são, com certeza, componentes do consumo. Então, a gente vê, parte da renda das pessoas é utilizada para o consumo, que é o que gera o bem-estar para elas. Agora, existe uma parte da renda que não é consumida nesses bens finais, que geram o bem-estar, que é o que a gente chama de poupança. A poupança de uma pessoa é a quantidade da sua renda que ela não consome diretamente, em termos de alimentos, eletrodomésticos, carros, etc. O que acontece quando uma pessoa não consome parte da sua renda? Isso é o que a gente chama, a gente fala que ela está poupando dinheiro. E essa poupança, em termos de um sistema econômico, ela vai ser transferida para agentes deficitários e investimentos. Então, se eu poupo parte da minha renda, eu posso transferir essa poupança para uma pessoa que está consumindo mais do que ela recebe de renda. E com a promessa de que daqui, no futuro, daqui um ano, dois anos, ela vai me pagar esse dinheiro com um extra. Esse extra é a taxa de juros, que é o tema da semana que vem. Essa poupança também pode ser utilizada para transferir ao longo do tempo. E essa transferência ao longo do tempo se dá pelo investimento. Então, a gente investe em capacidade produtiva para que o produto da nação seja maior no futuro. Esse maior produto vai gerar uma renda para as pessoas que vai ser maior do que a renda disponível hoje. Então, de fato, a gente está transferindo a renda de hoje para o futuro. Então, o primeiro fato agregado de contabilidade nacional que a gente percebe aqui é que, do ponto de vista agregado, toda a renda nacional não consumida é poupada. Então, S a gente chama de poupança, Y é o produto, e C é o consumo. Então, S a poupança vai ser sempre igual à renda menos o consumo. Ou seja, a renda nacional, o produto nacional, a gente já viu na última aula que a renda nacional e o produto nacional são iguais, vão ter que ser igual ao consumo mais a poupança. Por definição, a poupança é a renda das pessoas que não é consumida. Então, jogando o C para o outro lado, a gente tem que o produto tem que ser igual ao consumo mais a poupança. Então, a gente viu até aqui que a poupança é simplesmente a renda das pessoas que, pelas identidades da contabilidade nacional, tem que ser igual ao produto agregado, que simplesmente não é consumida. Então, o que não é consumida é poupada. É isso que a gente viu até agora. Mas por que é importante essa definição de poupança? Porque a gente vai ver que essa quantidade agregada de poupança em uma economia tem uma relação direta com o investimento da economia. E o investimento da economia, ele gera maiores capacidades produtivas no futuro. Quando eu compro uma máquina, essa máquina pode gerar uma produção maior do bem que eu estou produzindo, que a firma produz. Quando eu construo um prédio, esse prédio faz com que as pessoas tenham melhores condições de moradia no futuro. Então, o investimento é essencial para a melhora das condições de vida ao longo do tempo de uma sociedade. Então, é muito importante que a gente entenda bem o que determina maiores ou menores níveis de investimento. E isso depende da relação entre poupança e investimento. Como eu falei, a poupança é uma forma de transferir renda no tempo, feita pelo investimento. Gastos hoje geram fluxo de renda no futuro. Como eu falei no slide passado, uma família pode usar a sua poupança para transferir renda para agentes deficitários. Se eu gasto menos do que eu recebo de renda, eu posso emprestar para alguém que está gastando mais esse ano do que ele recebe de renda. Talvez por alguma necessidade particular, algum problema que ele esteja vivendo. dada a promessa de que no futuro ele vai devolver esse dinheiro pagando um pouco extra, que é a taxa de juros, que a gente vai falar na semana que vem. Agora, do ponto de vista agregado na economia, isso se cancela. Do ponto de vista agregado na economia, a poupança não é utilizada para transferir para outros agentes, porque esses outros agentes fazem parte também da economia. Então, o que acontece com essa poupança? Toda essa poupança tem que ser usada para investimento. Então, isso também tem a ver com o que a gente viu com a igualdade da ótica da renda e a ótica do dispêndio. Toda a renda dos fatores, toda a remuneração dos fatores, toda a produção da economia tem que ser uma despesa, seja em bens de consumo finais, seja em bens de investimento, bens de capital. Tudo o que não é consumido para a melhora da qualidade de vida de uma população é investida em termos de bens de investimento. E esse investimento pode ser gasto em estruturas físicas, bens de capital, que são máquinas e equipamentos que são utilizados no processo produtivo, mas também ano a ano na elevação dos estoques. Então, a elevação dos estoques de uma firma é um investimento que recebe a remuneração no ano seguinte. E isso nos traz a identidade fundamental da macroeconomia, a mais importante identidade na macroeconomia. Identidade é uma igualdade, mas que vale sempre. Que é a poupança, que a gente está denotando sempre por S, savings, em inglês, vai ser igual ao investimento, que é o I. Tudo, do ponto de vista agregado da economia, tudo que é poupado sempre é investido. A poupança tem que ser idêntica ao investimento. Por quê? Isso é um agregado macroeconômico de contabilidade nacional. Tudo que é produzido na economia ou é bens de consumo, que são consumidos, é o consumo, ou são bens de investimento. Da mesma forma, toda a renda que é gerada para os fatores de produção ou é consumida ou é poupada. Como a renda nacional é igual ao produto nacional, então a gente tem que, o investimento tem que ser igual à poupança. O que as famílias poupam, ou seja, não consomem, tem que ser igual ao que as firmas produzem, que não é bens para consumo final. Então, no agregado, a quantidade poupada deve ser igual à quantidade investida, já que qualquer produção que não seja em bens de consumo será em bens de capital. Como a gente viu, a gente tem a ótica da renda e tem a ótica do produto, e a renda e o produto sempre são idênticos, sempre são iguais. Do lado do produto, as firmas ou produzem bens de consumo, que se refletem no consumo, ou produzem bens de capital, bens de investimento, que se refletem no investimento. Do lado das famílias, que recebem sua remuneração pelos fatores de produção, ou as famílias consomem bens de consumo, ou elas poupam, não consomem bens de consumo. Como no agregado da economia, pela identidade fundamental da contabilidade nacional, a renda tem que ser igual ao produto, então a gente tem que a produção de bens de consumo mais produção de bens de investimento, que é o investimento, tem que ser igual ao consumo das famílias mais a poupança das famílias. Então a gente tem que a poupança é igual ao investimento. Essa é o que o livro chama de identidade fundamental da macroeconomia e é extremamente importante, porque ela nos diz que uma sociedade que poupa pouco, como na verdade é o caso do Brasil, vai ter uma taxa de investimento pequena. E se ela investir pouco, ela vai ter um crescimento da economia que também é pequeno. E esse é um dos principais resultados da macroeconomia. Então essa semana a gente introduziu o debate da macroeconomia falando sobre contabilidade nacional. E a gente falou sobre produto, o que é o PIB, o que é o produto da macroeconomia e como ele se divide entre consumo e poupança e a relação entre poupança e investimento. Na semana que vem a gente vai falar sobre a moeda da economia, o que é a moeda e como o mercado monetário determina um dos preços fundamentais da economia que todo administrador tem que levar em conta quando está decidindo investir ou pegar emprestado, que é a taxa de juros. Então a gente se vê semana que vem. E aí 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 Tchau.